Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Diários da Comunhão Espírita de Brasília. Olá, Claudinha! Olá, Flávia! Olá, meus queridos! Então, estamos aqui mais uma vez com esta obra primorosa, Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E hoje nós já estamos na lição 91. Vamos ver o que ela nos traz. Pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o Espírito Eterno, que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual, que nele habita, transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparar desde já para a viagem inevitável. Joana vem falando sobre a morte. Já não é a primeira, nem a segunda vez que a gente fala sobre a morte aqui, né, amigos, né, claro. Isso. E é importante a gente falar desse tema, né, hoje em dia mais ainda, mas sempre foi importante porque, né, nós temos essa certeza de que a morte física, ela ocorrerá mais hoje ou mais amanhã com todos nós. Então, é importante nós pensarmos nisso, porque nós temos que nos preparar para esse momento, e eu não li, mas hoje falávamos do livro Voltei, que é do irmão Jacó, e a pessoa que leu comentou, né, a dificuldade de, inclusive, pessoas esclarecidas com relação à espiritualidade se adaptarem no plano espiritual. Então, é uma coisa que... Por que que Joana vem nos alertar? Porque se nós interiorizarmos essa realidade, que o nosso corpo físico, ele fica aqui, que ele vai se deteriorar e vai dar, como ela fala aqui, né, vai fazer a sua função em outros corpos orgânicos ou inorgânicos, dando continuidade ao ciclo da vida e que nós somos espíritos eternos, imortais, será mais fácil o nosso desprendimento no momento da morte física, tanto para nós nos adaptarmos lá, quanto para que nós também não prejudiquemos aqueles que ficam aqui, com os nossos sentimentos, com as nossas dores, com as nossas saudades. Então, é importante nós raciocinarmos dessa forma, refletir sobre a eternidade do espírito imortal, tudo isso que a nossa doutrina maravilhosa nos traz com relação à imortalidade da alma, com relação ao corpo que fica, e que bênção é sabermos isso, né, meus amigos, sabermos que permaneceremos vivos, isso é uma grande dádiva para nós, termos essa crença, reencontraremos nossos entes queridos, não ficaremos separados eternamente, e teremos outras oportunidades de novas etapas em outras vidas, isso é uma bênção muito grande, mas que essa crença, ela se transforme em sentimentos verdadeiros, para que na hora da nossa passagem desse mundo material para o mundo espiritual, que acontecerá com todos nós e não sabemos quando, ela ocorra de uma forma mais tranquila, mais suave ou menos desgastante para nós mesmos e para aqueles que nos cercam. Nossa, você falou tudo, Claudinha. E, gente, realmente a questão de falar, né, dessa transitoriedade da vida corpórea, sempre causa, né, em algumas pessoas esse, pelo sentimento, né, pelo sentimento, porque nós temos a consciência, quando mesmo a doutrina espírita vem, né, mostrar, esclarecer, trazer luz a esse ponto, mas quando nós estudamos ciências, lá, no iniciozinho da nossa carreira de estudante, lá já dizia que os seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, nós precisamos compreender essa perenidade, essa transitoriedade da matéria, né, e que a alma, ela continua, o espírito é imortal, como bem nos trouxe a Claudinha, somos espíritos imortais, vamos, o nosso local, a nossa morada é a pátria espiritual, precisamos nos preparar pra isso, né, então, fazendo o quê? Aquilo que Jesus sempre nos ensina, trabalhando, né, com a caridade, fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito, olhando conosco, né, olhando o outro, auxiliando e nos compreendendo como espíritos que estamos aqui, neste processo de passagem. E é isso, é isso. Até a próxima, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.